Almir, iniciarei a manutenção da locomotiva do seu ferrograma estrela, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Os contatos estão muito oxidados, tampa do chassi removido e olha a quantidade de zinabre que tem nos contatos. Já volto com o próximo vídeo, locomotiva completamente desmontada, farei a limpeza de todas as peças, remoção da oxidação e já volto com o próximo vídeo. As peças foram limpas, ficaram muito bonitas, todas as engrenagens foram recuperadas, rodízios contatos impecáveis, contatos limpos. Então, vou montar. Caixa de redução instalada, foi completamente limpa e lubrificada. Resultado foi excelente e agora eu vou montar. Todos os contatos recuperados. E agora farei os testes de funcionamento. Iniciarei os testes de funcionamento. Vou ligar a laçada. O mecanismo está bem silencioso. Reverso. Não está pulando nenhuma engrenagem. A sensação está muito boa. Está bem rápida. Não está pulando nenhuma engrenagem. É isso aí Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança de ter deixado mais uma locomotiva da sua coleção comigo Um forte abraço E fique com Deus E fique com Deus